Nós estamos na cidade de Dallas, aqui nos Estados Unidos, e hoje nós vamos ir até um lugar chamado Gainesville. Vamos conhecer um treinador de cavalos brasileiro. A cidade fica mais ou menos uma hora e meia de viagem, e nós vamos conhecer de perto como é a vida dos brasileiros que moram aqui, que tem rancho aqui e treinam cavalo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto